A construção da pequena central hidrelétrica Bela Vista entre os municípios de Verê e São João iniciou em agosto de 2019. A PCH terá quatro unidades geradoras. As três maiores serão montadas na casa de força principal e a quarta, chamada de complementar, vai gerar energia a partir da vazão remanescente entre a barragem e o canal de fuga. No total, a usina terá 29,81 megawatts de potência instalada. Suficiente para atender uma cidade de 100 mil habitantes. O empreendimento já atinge aproximadamente 70% de conclusão. Agora a nossa atenção está mais voltada para a montagem dos equipamentos eletromecânicos que são os envolvidos na geração de energia. As obras civis estão bastante avançadas nesse passo já. Aproximadamente 61 propriedades foram atingidas. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia, todos os proprietários das terras na área do reservatório foram indenizados. Em relação à linha de transmissão, 85% das áreas de servidão estão negociadas e até o final do mês de outubro é para estarmos com 100% concluído. Paralela à obra de construção da usina, a Coppel está construindo também uma ponte sobre o rio Chupim que vai ligar os municípios de Verê e São João. O prazo de conclusão é janeiro de 2021. A ponte terá aproximadamente 250 metros e põe fim à travessia na antiga balsa. Mais de 100 famílias que moram na comunidade rural de Bela Vista, interior de São João, precisam passar por aqui para acessar a cidade de Verê e economizar cerca de 70 quilômetros no percurso. Em relação ao fato de a gente ter uma usina que afeta os municípios, ou que o reservatório afeta principalmente os municípios de Verê e São João, a gente consegue trazer para eles um benefício em termos de compensação social que pode auxiliar aí na economia regional com a passagem mais fácil entre o município de São João e Verê. São agricultores como o Selvanor. Ele conta que passa por aqui toda semana. Três vezes por semana passa. E agora com a ponte como vai ficar? Mas daí é melhor, daí vai ser direto, né? Porque tem serviço para lá, né? Trabalhando. Vai melhorar até o trabalho, então? É, está tudo, controla tudo. Está aprovado, então? Está tudo aprovadinho.